Olá, meu terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que sejam bem. Então, continuando a nossa matéria sobre o barroco, sobre o conteúdo que nós estávamos vendo anteriormente, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, mostrar as características, na verdade, de três fases importantíssimas do barroco que está ligada ao barroco mineiro, a Minas Gerais, porque o barroco mineiro, Minas Gerais, é praticamente considerado o epicentro, digamos assim, do barroco no nosso país, até porque lá teve a grande profusão do ouro, então as riquezas possibilitaram muito a construção das grandes igrejas barrocas, as grandes obras barrocas, dos chafarizes e tal. Mas também, como nós sabemos, o barroco está ligado à religiosidade, à igreja católica. Então, a maioria das obras barrocas ainda vão ser puramente católicas, puramente está ligada à igreja católica. Então, o barroco em Minas Gerais, os estudiosos fizeram um estudo completo sobre as fases e eles concluíram que as fases do barroco são as seguintes, o estilo nacional português, o estilo Dom João V e o rococó, que é considerada a última fase do barroco. O estilo nacional português é um estilo que está totalmente ligado ainda à arte portuguesa. Aquilo que Portugal trouxe para cá ainda era feito aqui no Brasil, ou seja, praticamente é semelhante ao que era feito em Portugal. Já com o estilo Dom João V, o barroco começa a ganhar, aquele barroco nacional português, começa a ganhar um estilo palaciano e também já começa a ganhar elementos próprios aqui do nosso país. Já no estilo rococó, que é considerada a última fase, o barroco começa a ser suavizado. Vamos lá por parte para que a gente possa conseguir entender, para que a gente possa entender. O nacional português, o estilo nacional português, ele vai ocorrer entre os anos de 1710 e 1730. Como expliquei anteriormente, essa fase, o barroco ainda é totalmente semelhante ao que era construído, ao que era feito, executado em Portugal. E as características desse período é a seguinte. Os retábulos, que são altares dessas igrejas barrocas, elas vão ter as seguintes características. As colunas que sustentam todo o altar dessas igrejas barrocas, elas vão ser construídas de maneira esculpidas ou talhadas, de maneira retorcidas. Certo? Elas não vão ser colunas lisas, só o redondo liso. Pelo contrário, elas vão ser todas retorcidas. E nessa parte retorcida vai sempre ter guirlandas, flores, cachos de uvas e o pelicano, que é uma ave que está muito ligada à simbologia cristã. E essa mesma coluna retorcida vai virar uma espécie de arco, vai ficar por cima do retábulo, né? Em formato de arco. Então a coluna começa lá do pé do altar, lá do chão, vai passar em volta de todo o conjunto e desce novamente. E também vão ter arcos um sobre o outro. São arcos concêntricos, um sobre o outro. E temos como os elementos, né? Fitomorfos, né? Que são as plantas, flores, frutos. São chamados elementos fitomorfos. E temos os zoomorfos, que são aves, animais. Então nós vamos ter nessa fase nacional português esses elementos. Fitomorfos e zoomorfos. Certo? Nesse período, as cores, né? Desses conjuntos vão ser muito dourado. O ouro vai estar em grande profusão, mas já vai ser possível ver o vermelho e o azul. Essas cores vão ser possíveis, já vai ser possível de serem encontradas nesses altares. Mas não com tanta evidência quanto o ouro, quanto o dourado. Certo? Já na segunda fase, né? Que é o Dom João V, né? O estilo Dom João V ou o Joanino. Essa fase vai ocorrer entre 1730 e 1760. Nesse período, o barroco, né? Que já vai se encontrar, já consolidado aqui no nosso país, né? Em Minas Gerais. Nesse período, o barroco começa a ganhar já algumas características de figuras, elementos brasileiros, frutas brasileiras, elementos tropicais do nosso país. Então, outra coisa interessante, né? Porque o Dom João V ainda continua um pouco ligado à Europa. Então, uma coisa interessante vai começar a surgir nessa fase, são os usos de falsos cortinados. Ou seja, os altares vão ganhar cortinas, mas que são cortinas não de tecido, mas sim esculpidas em madeira, com pinturas que imitem seda e etc. Vão aparecer, começar a aparecer já figuras de anjos, os sanefas. Sanefas são suportes, né? Que vão sustentar essas cortinas. Outra coisa também interessante, que ao invés do vermelho e azul, como era no nacional português, aqui vai começar a surgir o branco. Mas mesmo assim, o dourado ainda está em evidência, em grande evidência. Um exemplo de estilo Dom João V que nós temos em Minas Gerais está na cidade de Tiradentes, que é a igreja de Santo Antônio, que é considerada a segunda igreja com o maior carregamento de ouro do nosso país. Então, lá estão os retábulos dessa fase do Dom João V. Já a última fase é o rococó. O rococó vai ser totalmente, digamos assim, oposto ao barroco. Enquanto o barroco era exagerado, carregado, assim, você não conseguia ver direito o espaço nas obras, já no rococó vai ser o contrário. O dourado vai começar a ser apenas o detalhe, e não mais aquela coisa que preenche tudo. Aí vão começar a aparecer os brancos, os verdes, os azuis, claros, rosas, mas sempre tons claros e o dourado sempre complementando essas cores. E não o contrário, né? Mas como acontecia antes, as cores ajudavam, né? Na verdade, o dourado não era complemento. O dourado era a base de tudo anteriormente. Agora já no rococó vai ser o contrário. O dourado vai ser o detalhe, vai ajudar a complementar o barroco. Então nesse período vai ser usado muitos laços, esculturas de laços, conchas, guirlandas, rocalhas, todos nesse gosto rococó. O rococó é um estilo francês, né? Então vai ter sempre aquele estilo delicado. Gente, essas são as três fases do barroco mineiro, que é o nacional português, o João V e o rococó. Então agora eu gostaria de deixar para vocês uma pequena atividade, né? Uma pesquisa, na verdade, né? Gostaria que vocês pesquisassem para mim três obras do mestre Valentim, que também é um artista barroco, é desse período do século XVIII e XIX. Gostaria que vocês pesquisassem para mim três obras dele, enviassem para o meu e-mail. Não esqueçam de colocar o nome da obra, e eu gostaria que fosse a foto da obra, e não apenas o nome. Eu quero a foto e o nome da obra e que ano ela foi executada, tá bom? E envie para o meu e-mail. Até a próxima, aquele abraço. Tchau para você. Tchau.